Eu escolhi, sei quem sou, por isso tô onde tô Sei quem desacreditou, quem apostou contra mim Se decepcionou Acho engraçado demais essa vida Hoje a meta é abrir o restaurante Antes a meta era não deixar falta a comida Salve, salve, fazia da Júnior Me se pega com todo o bagulho Manda link aí pra tropa Interessante Rimaram muito, Bolívia, Salvador, segunda fase Tá porra, bagulho foi legal Oh, gostei Interessante, bora Isso é Junto com o pote-pá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha da aldeia Junto com o pote-pá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vem, vem Vai matar ele, caralho Isso é batalha da aldeia Salvador, você é o monstro das antigas Mas eu sei que meu pistola te incomoda Máximo respeito pela sua história Mas colar só quando vale vaga, mano Isso é foda Mas tamo aqui o ano inteiro na constância Cê não entendeu por isso agora, irmão Cê vai entender da pior forma Qual que é o ritmo novo e insano Da nova geração que tá aqui na frente Como um caminhão Cê não tá entendendo por isso que toma taca Depois de eu acabar os 45 segundos Ao invés de pensar na sua resposta Cê vai querer anotar a placa Do caminhão que passou por cima da sua cabeça Cê não entendeu por isso agora Fica na tristeza Já que minha rima é como um caminhão Engatar e passar de novo Que é só para ter certeza Entende? Eu vim matá-lo, vim pra brincar Vim parar a brincar Apenas com o crânio do cara aqui Tá na minha frente Não entende que não é MC Por isso seu final é instantâneo E eu falo Que eu sou como um exódia Mas ao contrário de mim Você é só um cabaço Eu sou um exódia Põe junto minhas partes E fico mais forte No mesmo momento que te corto Eu entendo um pedaço Pra você entender Uma carta virada pra baixo Tô no modo de armadilha Você fala que você é o coiote Mas hoje cê tá sozinho Não vai ganhar de mim Sem sua matilha E aí meu nome salvador Qual foi o parceiro? Ai no máximo respeito Levanta É Falou um bolão Falou um bolão Caralho Bolar só com um vale-vaga É foda É a planta que ficou na minha mãe Nem falando é foda É foda É foda Isso é batalha Isso é batalha Talvez Mas aqui pode rir uma pobre Só não pode rir uma vez Isso é batalha Talvez Isso é batalha Talvez Oh 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 Bota aí Caralho 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 Oh 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 Para mim você é um coitado Mano sem estresse Tá ligado que eu sou um coiote da leste Eu só colei porque eles me convidaram E eu queria treinar um pouco pro FMS Truta Eu tô me fudendo Você tá ligado Essa é minha raiz Todo ano que passou Eu ganhei uma vaga pra seletiva E eu só não rimei lá porque eu não quis Caralho Truta Mano Você tá tirando Tá ligado que agora eu vou te mostrar Tá ligado Truta que nessa vez eu vou E eu vou E vou pra ganhar Porque eu tô ligado Que você não é capaz de correr Você já tá tentando Há uns três anos Eu vou ter que colar Pra fazer o que não é capaz de fazer Porra Você falou que a placa eu ia anotar o arrombado Tô aí Tô aí Trombou pro Salvador Eu percebi que você é um ator E eu sou o roteirista desse filme Ou então diretor Você pensou que ele acabou Só que agora a cena cortou Uou Então bate a caquete Porque você não tá lhe dando Tá porra O guri vai esperar Não é um grito Mas vai esperar analisar o bagulho Parceiro O problema é teu É Vambora Pega a visão Pô se liga Deu ruim pro Salvador Por que O primeiro round do guri Foi bom Tá ligado Muito bom O primeiro round do guri Achei da hora O primeiro round do salvador Foi bom Mas não foi melhor Que o primeiro do guri Tá ligado Deu uma desembolada Errou as palavras Tá ligado Veio muito Sei lá Mas não Não bateu Então o primeiro round do salvador Pra mim já não sustenta O primeiro round do guri O segundo round do salvador Ele se perdeu Vários momentos Não entendi o que aconteceu Legal Tá ligado Acho que é um bagulho De 45 Tá ligado Como o mano já tá mais Tipo assim Tá um tempo já sem rimar A gente não tava mais parado Tá ligado 45 segundos Acho que deu um bugamento Tá ligado As palavras passavam A gente tava Pra gente ver pro pessoal Não gritava E tinha que pensar outro Aí errava uma palavra aqui Errava um tempo aqui Tá ligado Então o segundo round do salvador Pra mim também Foi muito legal não Dependendo do segundo round Do guri agora O guri tem que ir se foder No segundo round Pra dar uma terceira Porque esse guri Mandar o segundo round Igual mandou o primeiro Acho que salva Te fala Acho que salva Vamos ver Então diretor Você pensou Que ele acabou Só que agora A cena cortou Wow Então batia caquete Porque você não tá lidando Com um pivete Eu sou um homem E eu te garanto Que meu flam Fura tua barriga Igual um calivete Ele veio pra treinar Pra FMS Por isso que agora Ele só fez feio Tá assumindo Na frente de geral Que usa como treio O sonho de menor Que tá em sorteio Por isso que agora Você lá vai Você não tá entendendo Meu mano Aqui acaba Você acha que você é foda Mas você não é foda Você se incomoda Você tá ocupando vaga Só no ano Você ganha uma vaga Pode parar Por isso que agora Vai perder Três anos que eu tô tentando Em 2019 E eu perdi Na mesma fase que você Você lembra ou não Meu rosto não era tão conhecido Mano Não tinha tantos amores Mas eu perdi sorridente Pois tava lá E tava feliz E vi você chorando Lá nos bastidores Porque perdeu um tubarão Não tá entendendo de nada Então se ponha no seu lugar Ele falou que se eu fosse um caminhão Minha carga Ele ia tombar Depois roubar Só que você não fala Que cê é maloqueiro Só que você não fala Que cê é improvisado Se o maloqueiro quer roubar A carga de outro maloqueiro Ele vai ser devidamente cobrado Pô Tá ou boa Tá ou boa Deus é zero Deus é zero Deus é zero Que lagota caralho Chama que chama Papai O que é o papai O que é o que é Jogo E aí jurados Em três Dois Um Dois votos Terceiro round Vixi Então Vamos lá Eu acho que não salvador Esperar um terceiro round Nesse terceiro round Agora que vai rolar Tá ligado? Eu acho que não salvador Esperar um terceiro round Pra mim Não salvador Só vai dando rim ou bem Não cê achou na batalha Tá ligado? Dá pra cê ir na certa As pções Da melhor forma Do primeiro Do segundo Tá ligado? Nos dois rounds Tava errando muita palavra Tava sei lá Mano Tá ligado? Não cê explicar Tá ligado? Porque o primeiro round Até ele começou Um pouco melhor Cê to vara É uma maneira Mas o pessoal Já não tava vindo Aí eu pensei Já começou a me Que se perder No segundo round Bruno, já o guri pra mim Foi muito bom o primeiro round Gostei do primeiro round do guri E agora o segundo round também Ele veio no apetite Tinha 90 segundos pra responder Tá ligado? Vê só, prepara, toma Prepara, toma Foda esse beat Podia ter uma ali Do caminhão Quando ele tá preparando a rimada do caminhão Já podia ter entregado a virada do beat Se foda, vou entregar a hora que eu quiser Preparou e entregou Tipo, fala Paga 2 a 0 Todo respeito Bora Tinha caralho Tinha caralho Falou que eu tiro a vaga De quem tá lá no sorteio Truta sabe que eu não me calo Se o cara não é capaz de derrotar Um das antigas Também não é capaz de ir lá Pra representar São Paulo Porra, mano Você tá ligado Que você falou que eu não posso roubar carga Ô, meu parceiro Você tá todo errado Você tá ligado que me ideia não tarda Como que eu não posso roubar carga Que eu sabe o que eu não posso É roubar ponto de busão Mano, você é só caminhoneiro Você não é dono do dinheiro Você é mais um que vai morrer Pelo dinheiro do patrão Eita porra Aí, tá vendo? Tá no terceiro round E não contou Olha os ideias que você dá no marco Ah, você dá no assunto de maloqueiragem Vamos ver se o Muriel vai lá pro caralho Nossa, só foi o papo retro É, o papo retro Peraí da favela, filho É, o que pode roubar é morador Trabalhador Pode falar o ponto de busão Tá ligado, porra? Só trabalhador De grande ponto de busão Agora roubar carga de caminhão O cara que tá dirigindo o caminhão Não é dono da carga O cara que tá dirigindo o caminhão É trabalhador O dono da carga É dono da carga Dono da empresa Boy É, eu tô falando que é certa que é Eu tô falando que é o que é, menino Pega a visão Tem a caralho Falou que eu tiro a vaga De quem tá lá no sorteio Truta sabe que eu não me calo Se o cara não é capaz de derrotar Um das antigas Também não é capaz de ir lá Pra representar São Paulo Porra, mano Você tá ligado Que você falou que eu não posso roubar carga Ô, meu parceiro Você tá todo errado Você tá ligado Que me ideia não tarda Como que eu não posso roubar carga Que eu sabe o que eu não posso É roubar ponto de busão Mano, você é só o caminhoneiro Você não é dono de um dinheiro Você é mais um que vai morrer Pelo dinheiro do patrão Obrigado, mano Você não sai vivo Faço um improviso Já matei com três Você falou que tem mais uma Pra que eu vou usar mais uma Se mais uma não precisa Porque se você tem quanto Então usa o que tu tem Se você não tá entendendo Meu mano, te fala agora Que você não entende, mano Que eu sou autônomo Sou meu próprio patrão E você já cai fora Não adianta nada Você falar do meu dinheiro Você não tá entendendo Por isso agora nem vem Até porque o meu dinheiro Não fiz em caminho Eu vim da memoria Que você, eu fiz ele no trem Aprende! E lá a gente passa o boné Joga quem quer Quem não quer é só o Zé Por isso que infelizmente Meu parceiro O que te falta aqui em cima É disposição e fé O suporte do cara É fala que eu gosto da Shakira Olha as merda que sai da sua boca Aí jurado Se vocês vão tá nesse bosta Vocês devem tá louca, 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 louca É, vamos lá Ó, o guri agora foi esperto Ele não tinha uma resposta À altura da do Salvador Do bagulho lá Tá ligado, pai? Aí ele puxou É uma rima do Salvador O Salvador fala o segundo round Seu Sua ídola Shakira Ele lançou a dessa aí no segundo Sua ídola Shakira Sua ídola Shakira Sua ídola Shakira Ele lançou a não, não Tipo, ah Montando o verso, tá ligado? É nem a punch É só montando o verso Como o guri não tinha uma resposta À altura dessa do Salvador agora Ele buscou uma lá Do segundo round do Salvador Que ele não respondeu Naquele dia de resposta Do segundo Dos noventa segundos Que ele tinha pra responder Ele não conseguia responder tudo Mas essa da Shakira aí Já ficou na mente dele Que é o bagulhozão Aí agora como ele notizou essa Caralho Esse guri também é nada bom, né? Vamos ver agora Se o Salvador vai bater na mesma teca Que ele começou No começo do terceiro round Ou se ele vai cair no jogo do guri Se ele cair no jogo do guri Ele se fode Se ele continuar batendo na teca Talvez o guri se foda Aí virou outra batalha As caras do terceiro round Virou outra batalha agora É, agora virou outra batalha Bate e volta, mano Tá ligado? Bate e volta é pô Agulho doido pra fazer Ah, ter esse bagulho Então é ferrujado no bate e volta não Bate e volta é bate e volta Se tu não conseguir desenvolver no bate e volta Você não tá um ferro já Você tá muito ferro já Tá pé reto, gente Caralho, agora é outra batalha Vambora Caralho do time Caralho do time, série Só precisei usar um Realmente Ontem eu passei na boca Mas comigo cê no dialoga Só que eu passei pra trocar uma ideia Sobre rima com os menores Até porque o guri nunca usou drogas Unica droga que eu amo é rima Se cê não entende, cê não é um sujeito forte Ai menor, larga de ser aviãozinho Que o guri vai te ensinar como tirar o passaporte Ai caralho Falei, falei, falei Era pra manter o assunto Ele foi pra do guri, entendeu? É, parceiro, é a maldade que Tem que tá ali na constância da maldade O guri usou a maldade O salvador poderia também ter usado a maldade Mas não tá na constância da maldade Então, passou batido Vai continuar respondendo Já tá aqui resposta, tá aqui resposta O góvisão é terrível Ó, vamos lá, vamos nas voltas Primeira volta pro meu salvador Segunda volta agora o guri Vambora Vamos tirar o passaporte Passaporte 30 eu já tenho Tá ligado meu parceiro Que agora eu vou ganhar copa Cê quer me ensinar A tirar um passaporte Te ensina a rima bem Pra você fazer um show lá na Europa Caralho Você tá tirando Mas não tá ligado Pra mim cê é meu fã Ele tá falando que eu tirar um passaporte Tudo eu já fumei um baseado em Amsterdã Mas você chegou lá com seu esforço ou te levaram? Por isso que agora cê não passa de um otário Ele tá tirando outro menor Porque ele viajou e eu não viajei Por isso que eu tô achando isso hilário Só que eu vivo no Brasil Que é pecário E não dá pra viajar com o meu salário Cê só viajou que o tubarão que te levou O dinheiro não é seu, o dinheiro é do seu empresário Mas o tubarão é meu empresário Mano tá ligado, eu não gozo pro pau dos outros Você tá ligado que esse verso é bem fraco Mano tá ligado que você já vai tomar pipoco Mas você foi com seu esforço ou te levaram Truta eu fui porque foi me contrataram Pergunta lá pro Vinicius Júnior É assim que funciona quando é jogador caro Agora aqui você foi meio niilista Não tá entendendo que olhou pro próprio umbigo E foi meio egoísta Só se compare quando vai lá Na cara de nazista E de racista E desses cara da tropa Se você não entendeu meu parceiro A única coisa que você fez foi viajar pra Europa E aí o raço foi feito Aí, bate É, salvou, mas eu acho que guri por um pouquinho Guri por um pouquinho Que a terceira volta ele levou, né Aí, o Salvador já vem emendando a última volta Já, rapaz, e brose Mas acabou que Tô falando no impacto Tô falando em rima não No impacto lá do público lá Aí no impacto do público A rima do Salvador não bateu Tá ligado? A guri agora fechou bem Pai, eu acho que vai ser guri mesmo Tá ligado, minha troca? Mas aí, o raude poderia ter sido o outro, tá? Se o Salvador pegasse a maldade ali Que da segunda volta Ele tivesse maldado O que o guri maldou na primeira volta Ele ganhava essa batalha Porque ele tava vindo e respondendo Só precisava de mais uma volta Então era só ele me andar a primeira e a segunda E depois continuar jogando bem até o final Tá ligado, minha troca? É, quatro voltas vai ser Dois a dois É o critério de desempate Quem começou, leva, filho E quem tá respondendo Fecha o raude Responde Tem um pouco mais de vontade Você ligou? É, pouca coisa Mas não O critério de desempate vale Eu vou usar, minha troca? É, eu te falo Caralho, meu batalhão Gostei Primeiro e segundo raude O guri mandou mais Agora no terceiro raude O salvador acordou E a primeira volta do salvador Foi muito boa Puta que vota boa do caralho Nossa Muito boa A segunda do guri também foi Eita porra Bagulho doido, minha tropinha Bagulho ficou lá Com frenetic, entendeu? A pé reto Sem neurose Mó batalhão Gostei, gostei Pra mim o guri pra próxima Guri pra próxima Mas o salvador tem que rever Essa batalha aí, entendeu? Pegar legal A visão dessa batalha aí Que o família tem que pegar Uma maldade aí Que se ele tivesse nessa hora Aí ele ganhava essa batalha Tipo esse bagulho Que o guri trocou o jogo Era pra ele ter voltado Pra manter o jogo Não pra mudar de jogo O guri quis Porque ele caiu na armadilha Do amigo Pegou uma visão, minha tropa? É... O bagulho é doido Dá pra pampar, não Ai, te falo Eu gostei Uh, batalha legal Vontade de rimar Bora, tropa! Pega as crianças Comenta brava Na brava aqui De récita ligada Ei!